Centenas de espécies e cores poderão ser encontradas na 11ª edição do Festival das Flores de Cuiabá. Na estufa montada numa das praças centrais da capital, é possível não se encantar só com a singularidade de cada exemplar. A Praça Alencastro se transformou em um imenso jardim. As cores e os cheiros se misturam e, claro, agradam a todo mundo. É o 11º Festival de Flores de Cuiabá, que segue até o próximo dia 13 de julho. Neste período, quase 300 espécies de plantas do interior de São Paulo estarão à venda, com preço mínimo de R$ 2,90 e máximo de R$ 95. Nossa expectativa é que aproximadamente 150 mil pessoas passem por aqui, que são as pessoas durante todos os dias. E não são só as pessoas que vêm para comprar, as pessoas também vêm para conhecer, para visitar, um momento de lazer. Os amantes delas ficam confusos com tantas opções e os carrinhos saem cheios. Muito boa essa exposição, tem várias variedades, então está sendo muito bom aqui pra Cuiabá. Tem muita coisa bonita, vale a pena vir aqui conferir as coisas e os preços também estão muito bons, isso que é o melhor ainda. Rosas, orquídeas, azaleias e os bonsais são os mais procurados, mas as versões em miniatura, como os cactos, e as com nomes exóticos, como suculenta variada e dinheiro em penca, também tem tido bastante procura. E nem precisa se preocupar em como cultivar e deixar, seja qual for a espécie, bem cuidada. A feira tem à disposição centenas de voluntários para auxiliar nesse quesito. Nós temos o pessoal de Olambra que passam as informações de como cultivar, como manter a planta em casa, então isso vem se tornando um hábito entre a população cuiabana e eu fico bem feliz por isso. Além das plantas, também estão sendo comercializados produtos para jardinagem, como vasos, terra, adubo e artesanatos. E a expectativa é que cerca de 150 mil pessoas passem pelo local durante os 10 dias de feira. E além de incentivar o cultivo de flores, o festival tem um cunho social. Projeto que é a alfabetização das pessoas, de crianças e adultos, distribuição de cestas básicas e atendimento à população em geral. A CIDADE NO BRASIL